Olá, hoje é dia 16 de março de 2015 e está na hora de Jornal da Tarde, com as principais notícias do dia. Maranhão se reúne com Alex Manente para tratar sobre investimentos em turismo. Operação da Polícia Civil invade ponto de tráfico na Vila Marquesa. Dudinha e a Galinha Pintadinha é a atração de aniversário da Estância. E a previsão eu tenho para amanhã. Tudo isso em instantes. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos. Que a gente gosta demais, não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer a tais, que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida, é uma delas. Turismo é tema de encontro entre Alex Manente e Gabriel Maranhão. O presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, se reuniu na sexta-feira com o deputado federal presidente da Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados, Alex Manente. No encontro ocorrido em Rio Grande, o prefeito apresentou o projeto da Praça do Mirante, que está sendo executado na cidade. O deputado se comprometeu ainda a intermediar a vinda do ministro do Turismo, o ministro Lages, no consórcio intermunicipal do Grande ABC. O encontro contou ainda com a presença de duas vice-prefeitos de Ribeirão Pires e Dede da Folha. Interpecentes são encontrados embaixo de colchão e dentro de caixa acústica em ponto de tráfico. Na manhã da última quinta-feira, por volta das nove horas, a Polícia Civil de Ribeirão Pires, em sua operação mensal de combate ao tráfico, invadiu um ponto de tráfico de drogas na Vila Marquesa, divisa de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Encampando no local, os policiais abordaram um usuário que deixava a residência, levando consigo uma pequena quantidade de droga. Ao ser questionado, apontou o local onde o comércio acontecia. Ao invadirem, dois homens foram encontrados na residência agindo no crime. Um responsável pela entrega das mercadorias e um olheiro que fugiu da polícia. Foi encontrado ainda uma arma de fogo de calibre .28 municiada, porções de maconha sobre um colchão e no interior de uma caixa acústica. Além de objetos como facões e balanças. Outra usuária que chegou ao local no momento da ação policial, confessou que o comércio de drogas acontecia no mesmo endereço há cerca de seis meses. O responsável, identificado como Ismael Jonatas Silva, de 28 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. É encaminhado à delegacia de Ribeirão Pires e posteriormente conduzido ao centro de detenção provisória de Mauá. Tenda Multicultural recebe Dudinha e a Galinha Pintadinha nesta quinta-feira. A tenda Multicultural da Estância, localizada no Complexo Ayrton Senna, recebe nesta quinta-feira o espetáculo Dudinha e a Galinha Pintadinha. O espetáculo, voltado para a família, terá início às 16 horas. Dudinha e a Galinha Pintadinha faz parte da comemoração de aniversário de 61 anos da Estância. A entrada será franca para toda a família. A Galinha Pintadinha Amanhã, em Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, a previsão é de sol. Com nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Com mínima de 19 e máxima de 24 graus em Rio Grande da Serra, mínima de 20 e máxima de 24 graus em Ribeirão Pires e Mauá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima!